Ei, look music tá no alto-falante, já fica tipo como? A Niki Tepa Todos os contatinhos provaram o poder da selvagem Sacanagem, homenagem, no QG tá suave Foram elas que convocaram, disse sede ao de maldade De motor, está de nave, sentido ao abate Da hora te ver feliz, mas eu também já não aguentava Eu tô na farra na noite, eu tô na gandaia Da hora te ver feliz, mas eu também já não aguentava Eu tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia Até que eu tava bem contigo, agora deu uma melhorada Eu tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia No que música que tá no alto-falante, já fica tipo como? A Niki Tepa Todos os contatinhos provaram o poder da selvagem Sacanagem, homenagem, no QG tá suave Foram elas que convocaram, disse sede ao de maldade De motor, está de nave, sentido ao abate Da hora te ver feliz, mas eu também já não aguentava Eu tô na farra na noite, eu tô na gandaia Da hora te ver feliz, mas eu também já não aguentava Eu tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia Até que eu tava bem contigo, agora deu uma melhorada Eu tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia Tô na farra na noite, eu tô na gandaia